Buenas galera, é o seguinte O jogo tá sem som mesmo Então eu vou aceitar aqui Construir essa parede Não consegui fazer o som funcionar Galera, não sei Pra mim tá Baixíssimo Deixa que eu mexer na música aqui Ó Aí eu mexo na música Ah, agora foi Ok Eu tenho uma missão De quebrar essa parede aqui Aqui é demolitor Caramba 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 Ah, ele quer uma parede, exatamente a outra, é isso? Não. A parede é mais do lado. Deixa eu só quebrar esse... Essa parede errada aqui. Beleza. Fica alinhado aqui, pra facilitar a minha vida. Ó, construtor, hein? A sujeira tava atrapalhando, ó. Ó. Pra ficar. Ok. Já foi? César. 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 Ah, boa! Ok, ele não quer mais o corte de bebê, então ele quer que venda tudo. Então, por que eu não posso vender? Tá, tem uma tomada elétrica aqui pra trocar. Não importa a direção que tu mexe o mouse, ele bota. Pode puxar pro lado, pro outro, tanto faz, só tem que apertar praticamente. Só tem que segurar mesmo, não tem nem que mexer o mouse. Aí, uma foi. A outra tá aqui atrás do guarda-roupa. Aí, ó. Caramba! O jogo é legalzinho, galera. É legal ele jogar. Não é... Não é um jogo chato, assim. Só que... Aparentemente, depois vai ficar bem repetitivo. Depois que não tiver mais nada de novo, né? Deixa eu ver aqui nas packs, se eu liberei algum pack novo e quebro na parede. Não. diagnóstico! Beleza. Tem que remover os móveis Bota onde? Na rua não dá pra botar Ah, tem que remover Só a cama Vamos botar isso aqui de volta Eita Beleza Agora tem que botar uns 5 beds Não, beds Cadê o single bed? Isso aqui A gente tem coisa pra montar Aqui fora não vai ser Agora eu posso vender essa porcaria? Será que é aqui mesmo? Não Bed Room Vou voltar pra cá Tem mais um bed room Aqui é bath Ah, moleque, tinha um porão Não tinha? Ok, tem duas tomadas Estragadas Acho que essa aqui é uma Aham Na bed room é onde eu tava Eu acho Sei lá Esqueci como é que é O nome dessa sala aqui Eu sei que é o porão Mas também Tem questão de que isso é uma lavanderia Esqueci como é que chama em inglês Lavanderia Só segura o mouse Galera Muito barbara Eita Fica mexendo muito rápido Essa câmera Mas tá legal Gostei da Quebrar parede Construir parede Tá Tem mais uma tomada estragada Vamos ver por cima Assim Não é tu É atrás ali Tira a tampa Parafuso Eita Ficuldade pra mirar o mouse, cara Olha isso Depois eu quero jogar FPS Pub Essas coisas, né Não tem habilidade Pra jogar jogo de tiro, cara Não dá, não dá Se você tem habilidade Nem pra acertar um parafuso Que tá parado, velho Imagina alguém se movendo Se movendo insanamente Aí Casa entregue Deixa a máquina lavar lá Pra ele arrumar Quatro Opa Tá Talvez valendo mais a pena Fazer essas reformas, hein Caramba Deixa eu ver aqui Os perks Pente nada Não vou deixar E por enquanto Só apareceu esses três Que não sei se tem mais Algum outro perk Vamos ver aqui Casa de artista Cara, eu comecei a pular Mas não Alguma coisa de pintura Alguma coisa não sei o que Vamos aqui Opa Back Fecha o e-mail Abre o navegador Cara Tinha que comprar uma dessas casas aqui E reformar ela Tá Vou comprar agora Comprar essa aqui Tô com grana Incente marrom Deixa eu ser Vídeo marrom Vamos ver O que a gente vai fazer Eita Caramba Já começa pela rua Nossa A casa até na rua Tem lixo, cara Pelo menos que Se dedicou A rua Olha A letralha Aqui E essa casa aqui Até pintura Tem que fazer Caramba Vou só limpar O lixo Aqui O lixo Nossa É coisa Pra Essa casa Que vai dar trabalho Cara Nossa Olha a lixarada Cara Essa casa aqui Não sobra Nada 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 Sobra Olha aqui Cara Que tem de lixo Cara Isso aqui É um vídeo Inteiro Galera É um vídeo Inteiro Não dá Olha isso Aqui A chegar Nossa O jogo Tá bugando Tá bugando Legal Vamos ver Aqui no fundo O que tem De lixo Nossa Chega A lagar O jogo Tanto 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 lixo Olha Ali Onde Tem lixo Caramba Galera Então Já sabe Pra vocês Terem noção Arramar Porta Aqui Deixa eu Pra vocês terem noção Essa casinha aqui Vai precisar De uma grande Reforma E isso Será o vídeo Do próximo vídeo Valeu Falou